Ah, e aí? Ha ha ha, J-Bah, 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 Rolé, vou aqui, vou, então vai, pode crer Vou pelo alguma nave do ano, vou pro pião E no tempo passado, ninguém me dava uma atenção Mas tá bom, modão, revolução, é nóis então Vindo com o retorno, vamos fazer no pião De carro importado, na quebrada é várias gata E vários caras pousado na minha, na área Eu sei quem é quem, vou contar no dedo então Aqueles que somou comigo nesse louco mudão Até quando eu estava trancafiado então Mas agora de volta eu tô forgando, é nóis então De carro importado, na quebrada as mina vira O comentário que o moleque é zica De carro importado, na quebrada as mina vira O comentário que o moleque é zica Nós faz o nosso corre, o nosso adianta então Penso na manhã, na minha família sangue bom Não vou deixar faltar na minha mesa nada não Eu vou pelo progresso, pela força e união Busco o malote no progresso de meu grau Não pego quem não tem, só pego quem tem É geral Cê tá ciente, né Jão, que eu tô falando Cê falou de grana, pode ligar eu e meus manos Se eu tô de carro importado, eu fiz por merecer Meu corre em sintonia, parceiro, tu pode grer É nóis aí, vindo no sapatinho Mandando de rima, destrafando o cartão Se não tem hora pra parar O pitch vai começar Nós vamos é sacudir os baile funk, pode pá É o começo da minha história, o dia a dia E é nóis o fundamento dentro das periferias Os invejoso, eu fiz essa daqui Pra tu já me entender que nós se formam MC Eu já plantei na minha porta um pé de arruda que tá foda É vários invejoso olhando minha vida da porta pra fora O recalque se incomoda, lancei logo um Corolla E vários na minha porta eu chamei foi de rabiola Já plantei na minha porta um pé de arruda que tá foda É vários invejoso olhando minha vida da porta pra fora O recalque se incomoda, é vários na minha porta eu chamei foi de rabiola E nas baladas menininha já pira Já fica comentando com os muleque a picadilha No tempo passado ninguém me dava atenção Mas agora é nóis que tá, a revolução Já plantei na minha porta um pé de arruda que tá foda É vários invejoso olhando minha vida da porta pra fora O recalque se incomoda, se eu comprei um Corolla Vem vários na minha porta rabiola Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora